Excelentíssimos, senhores colegas vereadores, assistentes aqui presentes, aquele que nos assiste pelo YouTube, boa tarde, noite de hoje. Começo minhas falas aqui hoje. Há poucos dias, na semana passada, vereador Guto, se não me falha a memória, eu estive reunido no gabinete do prefeito Valmir Lessa, com os moradores da Bocaina, principalmente os moradores que estiveram suas casas atingidas. E eles vêm fazendo uma reivindicação, deixar bem claro aqui que nenhum desses moradores são contra a realização da obra, mas eu entendo que a comissão de obra dessa casa, juntamente com esse vereador que vos fala, tem que fazer uma visita em loco lá. A falta de respeito, senhores vereadores, a falta de consideração com os moradores dessa rua é tremenda por parte da empresa. Onde está sendo feita a parte de manilhamento lá? Tanto na parte da Bocaina ali, como lá em Baiano, próximo a Baiano, como lá em cima, perto da casa do prefeito Valmir, ali na rua de Maria Helena. Os moradores não têm lugar para poderem passar, alguns têm manha camada lá e, se precisar de um socorro urgente, não tem como um veículo entrar, nem passar pela calçada. E há uma falta de respeito por parte de uma empresa, senhoras e senhores, que ganhou uma licitação em torno de mais de um milhão e meio nesse município. E eles, simplesmente, de maldade, até muitas das vezes, senhores vereadores, houve uma falha, eu não vou aqui julgar a secretária de obras, houve uma falha no projeto, porque já trabalhei com isso e sei que, quando se faz um projeto desse, se diz que o que a empresa danificar fica na responsabilidade da empresa de repor. Infelizmente, dessa vez, não aconteceu isso. E a empresa sabedora disso, vereador Sando, ela quebra o cano de água, ela quebra o cano de esgoto dos moradores, porque não é obrigação dela refazer, a obrigação passou a ser do município, porque o município esqueceu de colocar isso no contrato. Então, eles não têm responsabilidade nenhuma. E, muitas das vezes, numa sexta-feira, há de se quebrar um cano de água, o morador fica sexta, sábado, domingo, sem água dentro de casa, e, muitas das vezes, só vai ser religada essa água numa terça ou quarta-feira. Eu cobrei isso da reunião deles lá, tinha um engenheiro responsável, que, pelo menos, cuidasse dos moradores dessa rua, que desse uma atenção, desse um carinho. Há relatos de moradores lá, de que alguns funcionários são truculentos, respondem as coisas na porta da língua. Então, acho que a gente, como vereador, defensor do povo de Conceição de Macabu, tem que fazer uma visita a essa comunidade. Você dá parte, vereador? Vereador, só para ilustrar o discurso, V. Exª, eu faço parte da comissão de obra. Se não estiver enganado, ainda sou o presidente, que houve uma mudança nas comissões. E, independente do meu posicionamento, estarei junto com V. Exª, com os outros membros, fazendo uma visita ao local e cobrando da empresa. A empresa tem que atender a comunidade ou a Prefeitura disponibilizar uma equipe para estar acompanhando o serviço. Como a V. Exª relatou aí, como é que uma família vai ficar sem água no final de semana, um esgoto rebenta, como que é isso? Então, independente de posicionamento, a gente tem que estar sempre vendo o lado das comunidades, das pessoas precisas. Estarei junto com o senhor fazendo a visitação, se o senhor quiser, até amanhã. Eu agradeço, V. Exª. Eu acho que essa visita nossa tem que ser uma visita meio que surpresa. Sem avisar, entendeu, vereador? Sem avisar, porque se avisar, a gente fica um esperto, vai limpar canteiro, vai mostrar que tem passagem para pedestre. E, na verdade, não é nada disso que vem acontecendo. Essa reunião foi realizada dentro do gabinete do prefeito Valmir, onde eu pude colocar isso para o engenheiro da empresa. O prefeito também fez suas cobranças em relação ao serviço que vem prestado pela empresa. Ninguém que estava lá é contra a obra, deixar bem claro isso, é até favorável à obra. Mas a empresa vem quebrando calçada, vem quebrando muros dos moradores dessa rua, vem rachando paredes de casa. Ou seja, bate a máquina de qualquer maneira, vereador. Porque não é responsabilidade deles. Aí, daqui a pouco, essa empresa terminou o serviço e vai embora, quem vai refazer? Quem vai fazer esse reparo? A prefeitura, eles? O morador vai ficar no prejuízo? O morador não pode ficar no prejuízo numa questão dessa. Então, a gente tem que começar a agir, se for o caso, até notificar essa empresa ao Ministério Público, uma vez que ela já vem danificando a casa de centenas de moradores, de dezenas de moradores que por ali residem, sem o menor respeito, menor consideração por quem está ali. Então, a gente tem que rever essa situação. Falei isso lá com o prefeito Valmílio, concordou, que tem que haver sim uma cobrança por parte da empresa, ele também vai botar a equipe dele de fiscalização para acompanhar mais de perto. E é isso que a gente quer, entendeu? É isso que a gente quer. E, vereador Guta, eu agradeço a vossa excelência, porque pela intervenção, nos pagamentos, no pagamento que vai ser feito, a equipe de arbitragem de Conceição de Macabu, do último campeonato, que ainda não recebeu. Passei essa responsabilidade para a vossa excelência, preferir não trazer de primeira mão aqui para o plenário, pedir vossa excelência pela intervenção, vossa excelência se fez, e assim está sendo solucionado o problema. E é isso que a gente quer nessa cidade. Em relação à ponte lá, eu quero aqui trazer, receber uma ligação do secretário de Agropecuária, o secretário Toninho, que falou que entrou em contato com o deputado Chico Machado, Chico Machado resolveu atender ele, mandando aí também, entrou em contato com o pessoal do DR, ou seja, o problema está sendo solucionado. O vereador Guta fez a ponte dele, o secretário de Agropecuária Toninho fez a ponte dele com o deputado Chico Machado, e o importante é que o problema está sendo solucionado. Graças a Deus, o vereador Toninho, que hoje está no secretário de Agropecuária, está com o respaldo e o carinho do deputado Chico Machado, está sendo atendidas as reivindicações dele, e eu, por enquanto, ainda não tive nenhuma, espero que no futuro próximo as minhas sejam atendidas, mas a vida é essa mesmo, a vida faz parte disso, vereador Sando. Cada um na sua vez, a gente vai aguardando a nossa vez de ser atendido. São essas minhas palavras. Concedo. Excelência, eu também quero dizer, a Vossa Excelência, da mesma forma que semana passada fez uma cobrança, e eu me plantifiquei como parte da Comissão de Obras e Serviço Público, eu imediatamente, em visita à localidade, eu vi um serviço que eu não fiquei feliz pelo serviço que foi visto. E muito menos o prefeito ficou feliz. O prefeito solicitou a empresa que pudesse ir lá, solicitou a fiscalização da prefeitura que pudesse ir lá e ver o que estava acontecendo. De fato, aconteceu aquelas chuvas aí, uma chuva que não foi muito forte, e já tem canto de beirada de meio-fio soltando. Outros meio-fios, que era para ser mais alto, e ficou mais baixo, ou seja, se vier uma água forte, a água ultrapassa, enfim, tem alguma coisa ali, e muitas coisas que precisam ser revistas e ser refeitas. E, dessa forma, também, o prefeito solicitou que pudesse fiscalizar e ir, e que a fiscalização desse pudesse ir, e chamou a empresa que pudesse ser revista aquele serviço. Obrigado, senhor. Peração, eu agradeço a Vossa Excelência pela parte. Uma boa tarde a todos. Fico com Deus.